Olá, glamourosas! Tudo bem? Feliz Natal pra todas vocês, que vocês tenham passado um Natal maravilhoso, com muita paz, muita saúde. É isso que importa pra gente, né? Eu passei bem, graças a Deus. E adivinha o que eu vim fazer? Vim mostrar as últimas comprinhas de 2014. Eu juro, juro, juro que essas são as últimas mesmo. Últimas, últimas, últimas comprinhas, acho que só ano que vem, se tiver, né? Alguma coisa. Eu acho que nesse vídeo vai ficar faltando duas blusas social do meu marido, que eu acho que eu coloquei pra lavar. Aí eu mostro... Ah, blusa social normal eu comprei, maia comprida, pra ele trabalhar. Só que eu acabei esquecendo de pegar, porque já tá no sejo de roupa pra lavar, né? Mas eu vim mostrar algumas coisas que eu comprei e vim mostrar os produtinhos que eu fui pegar no correio, no sábado. Meu marido entrou mais tarde e aí eu falei assim, ai, vamos lá comigo pegar esses produtos, porque depois eu tenho que ir de ônibus. E aí até tentei gravar um vlog no sábado pra vocês, mas eu falei assim, ai, não ficou legal não. Então, deixei pra lá, até apaguei. E aí vamos, foi, acho que foi sábado, foi sábado que eu fui na cidade? Ou foi sexta? Foi, acho que foi na sexta-feira. Ai, não lembro. Ai, eu comprei umas duas calças social pra ele, que eu já vou mostrar pra vocês. As calças social. Eu comprei um torra-torra, essas duas calças social pra ele, ó. Assim, normal, ó. Tá? Normal. Eu paguei R$39,99, vocês acreditam? É dessa marca aqui, ó, Cadom. Ó. Cadom. Não sei se tá bom a iluminação, ó. Cadom. Paguei R$39,99, achei super linda. Muito linda, linda. E peguei dessa cor, ó. Peguei na cor preta e na cor clara. Porque ele tem duas pretas pra trabalhar. Aí, normal mesmo, ó. Com o bolso aqui do lado. Número 40. Calça Cadu. Aqui tá falando Cadu, mas aqui tá Cadore. Aí, sei lá. Ó, tá? E aí, ele tava precisando de calça mesmo pra trabalhar, porque ele tinha duas pretas. Diferente, né? E aí, eu peguei e fui lá e comprei sem ele saber. Ele não gosta que eu compre as coisas assim, sabe? É... Porque a gente tá com planos de comprar a nossa casa, né? Então, pra não ficar gastando. Então, eu até... Até concordo com ele, né? Eu vou ficar evitando de ficar comprando as coisas. Eu vou usar o que eu tenho. E eu fui... Hoje no centro, hoje é 20... Hoje é 20... Ontem foi 25? Hoje é 26. Se não me engano, acho que é de 26. E aí, vamos correr, senão o vídeo vai ficar enorme, né? Os outros vídeos que eu fiz foi tudo 30, 29. Nossa, vocês devem ter morrido, né? Me desculpe. Mas é que fazia tempo que eu não fazia vídeo de comprinhas. Então, foi acumulando algumas coisas. E eu fui comprando bastante coisa também no decorrer dos dias. E aí, ficou aquele vídeo enorme. Mas... Me perdoe, tá? Glamurosas. Sintam-se beijar. Ó, não repara minha unha. Acho que é a primeira vez que eu vou aparecer em vídeo com a unha sem fazer. Acho que é a primeira vez ou a segunda. Eu não lembro. Mas, ó... Nem relevem. Nem vou mostrar. Como eu... Uso muito esmalte nas unhas. Quando eu tô trabalhando. Eu não trabalho sem esmalte nas unhas. É muito difícil, ó. É muito difícil vocês me verem. Se um dia... Não vai acontecer, né? Mas eu falei... Se um dia vocês me virem trabalhando no meu serviço... É só um... Um entre parênteses. Se um dia acontecesse de vocês me virem trabalhando... Vocês nunca iam me ver trabalhando. Sem maquiagem. E sem esmalte nas unhas. Nossa. Ninguém. Muitas meninas trabalham comigo no meu serviço e nunca me viram sem maquiagem. É só que eu apareço assim mesmo. Viu? Eu tô louca. Porque não é nem pra mim tá parecendo assim. Mas é muito difícil, viu? É muito difícil mesmo. Todo mundo pergunta... Ah, eu queria ver você sem maquiagem um dia. Seu marido já te viu sem maquiagem? Meu marido já me viu sem maquiagem. Mas você não vai me ver. Então, chegou os quatro produtinhos. No correio eu fui buscar. E aí chegou meu... Meu Bepantol, ó. Meu Bepantol em creme. Que eu vou fazer o... O creme antirrugas. Tá? Que eu até falei pra vocês, ó. Tava esperando ele chegar. Ele é normal. Ó. 20 gramas, ó. Vixi! Caiu. Vem. Ó. Assim, ó. Tá? Normal. Eu não lembro quanto eu paguei. Eu joguei tudo fora já. Eu não lembro. Porque eu comprei ele mais... O Setiva AE, ó. O Setiva AE, ó. Eu comprei os dois juntos. O Setiva AE. Tá? Então, vou fazer o produto lá. Esse aqui é polivitamin... Polivitamínico. Polivitamínico. A Isabela fala tudinho pra que serve os produtos, como faz, como usa, tá? Ele é 30ml. Eu não lembro quanto eu paguei. Eu comprei os dois juntos, tá? Na Net... Na outra far... Na Netfarma. Na Netfarma. E aí, eu comprei esse aqui, ó. Que é o AgiCare, que eu tava falando pra vocês. Esse aqui eu paguei carinho. Esse aqui tava R$166,00. Eu paguei... Não sei se foi... Não. Acho que eu paguei R$166,00 nele. Ah, eu acho que foi. Não lembro. Esse aqui eu achei um pouco caro. O Magi tá falando que é firmador facial. Antenua rugas de expressão. Deixa eu desfocar aqui depois, ó. Antenua rugas de expressão. Atividade antioxidante. Ideal pra pele madura. Proteção UVB. Fator 20. UVA, PBD, 10. Dermatologicamente testado. 45 gramas. Só que eu achei muito pequeno pelo preço. Muito pequeno mesmo, ó. Do tamanho da minha mão, ó. Até menor. Minha mão até grande, ó. Achei pequeno, pequeno. Eu pensei que fosse vir num... Num vidrinho, assim, num frasquinho um pouco maior. E eu gostei do cheiro. O cheiro dele é bem gostoso. E ele é assim, ó. Ai! Ih, pior que eu nem vou passar, porque eu tô de maquiagem. Vou tentar colocar aqui dentro. Olha, o cheiro é agradável. Vou passar aqui no pescoço. Ó. Tá? Nossa, é muito gostoso mesmo, viu? E aqui fala pra aplicar diariamente após lavagem do rosto e pescoço em movimentos. As sedentos. Ou a critério médico, viu? Para usar diariamente, tá? Então, eu vou testar esse produtinho. Eu tô uma loucura. Eu falei pra vocês. Eu tô numa fissura de... De creme pra rugas. Pra flacidez, pra tudo. Que é agora que começa a correria, né? Quando você tinha 20 anos, quando você tinha 18, quando você tinha 25, quando você tinha 30, você não corria. Agora, quando chegar nos 40, você começa a dar louca de querer procurar um monte de produto que passa no rosto. Aí, baixou a loucura em mim. Querer comprar um monte de creme tudo de uma vez só. Eu tenho um monte já. Tô usando Nivea com bio-oil. Eu quero usar. Nossa, tá uma loucura. Aí, junto com esse aqui, ó. Na Net Pharma também eu comprei o Neutrogena. Tá? Eu não sei se é Neutrogena ou Neutrodina. Que fala. Eu vejo muitas meninas falando Neutrodina. Ó, Sun Fresh. Fator 30. Eu peguei o Fator 30. Aqui fala pele protegida, hidratada e sequinha. 120 ml. Eu achei super grande. Muito grande mesmo. Ele tá lacrado. Mas vocês conhecem como é, né? Eu ainda não usei. Vamos sentir o cheiro? Ah, gostoso, viu? Ó. Ele é branquinho, ó. Branquinho, normal. Eu gostei do cheiro. Então, essas foram as últimas comprinhas que eu fiz na... Na Net Pharma. Acho que foi do Black Friday ainda. Que eu fui pegar no correio, tá? Aí, lembra das blusinhas que eu mostrei pra vocês? Que eu comprei pra fazer academia, pra usar? Eu comprei P. Não serviu. É... A pessoa aqui engordou. Tá engordando, não sei. Sei que aqui tá mais largo. Aí, eu acabei indo trocar. Peguei M. Acho que tá até aqui. As blusas. Eu peguei M. Foi na mesma loja, ó. Fui lá trocar. Acho que foi sexta-feira que eu fui. Só que eu não peguei daquela outra lá de alcinha que não tinha mais. Aí, eu peguei M, ó. É, eu peguei M. Eu tinha pego P. Eu peguei M. E foi R$10, tá? Aí, eu peguei a preta. Ó. A pretinha. Ó. A pretinha. Glamorosa. Fala aí se vocês gostam... Que eu... Gostaram de eu estar gravando vídeo aqui. Ou lá no canto da cama do outro lado. Vocês falem o jeito. Eu quero comprar um adesivo pra colocar aqui, ó. Vai ficar uma coisa legal. Só que ali, onde na papelaria que tu fica aberta, tava fechado na hora que eu vim. E eu fui na cidade hoje e esqueci de comprar esse detalhe. Um papel de parede, algum enfeite pra colocar aqui atrás pra não ficar uma coisa feia. Quero fazer uma coisa bonitinha aqui no quarto. Pra poder ficar gravando vídeo pra vocês, tá? E aí, peguei essa rosinha. A pessoa que quer usar P, contando que não dá. Mas pra usar P, quer usar, né? Aí, ó. Peguei blusinha normal, tá? Ó. Foi essas duas... Essas três que eu troquei. E... Isso. Aí, eu fui trocar quatro. Aí, eu achei esse shortinho e peguei esse shortinho. Nessa loja aqui. Eu já até usei o short, é mais graça. E foi dez reais o short. Já tirei, já. Tem um negócio pra você dar o laço aqui do lado, ó. Só que eu nem dou laço, eu já uso e nem esqueço de dar o laço, ó. Aqui, ó. E é uma fofura. Ele tem de oncinha também. E hoje eu fui lá, eu devia ter ido lá pegar mais dois. Dez reais, ó. Dez reais pra usar em casa mesmo, ó. Uma gracinha, fica super curto. É M, eu peguei M. Ó. Lindo, lindo, lindo. Uma fofura. O pano é bem molinho. Gostei mesmo. Muito fofo. Aí, aqui a moça da loja, ela tava aqui no sábado. E aí, eu peguei essa camisa aqui pro maridão, ó. Tá? Camiseta. Essa aqui foi R$29,90. A moça aqui do lado, as roupas dela é bem cara mesmo. E não é de marca, ó. R$29,90. Rei Malhas. É da Rei Malhas, ó. E é assim a blusa, ó. Camiseta normal. Ele nem viu ainda. E peguei uma bermuda. Mas ele tem que experimentar a bermuda, que ele nem experimentou. Ele nem viu ainda essa bermuda aqui. Eu nem sei qual é o tamanho. Ó, tamanho 36, ó. Eu peguei essa bermuda pra ele, ó. A lavagem dele é clara na frente. Ele é dobrada aqui. Agora, eu tô usando muito assim dobrada, né. Atrás é assim, ó. Ela é uma gracinha. Não tem nenhuma bermuda jeans. Quer dizer, tem, mas tá bem velha. E é da marca Boz... Bozine. Acho que é isso. Bozine. Bozine jeans, ó. E essa bermuda aqui foi... Não lembro. Não tá o preço. Eu não lembro o preço dela. Mas não foi muito barata, não, viu. Ó, loja de bairro, as roupas é tudo cara. Boutique, lojinha, que tiver em seu bairro, perto da sua casa, é tudo cara as roupas. Não adianta, é tudo cara. Aí, vamos lá. Aí, eu fui na... Comprar um presente pro meu filho no domingo. Foi domingo. Ele queria um tênis. Aí, ele queria aquele Pro 4 da Mizuno novo. Aí, tipo, em tudo quanto a loja, ele queria o azul. Mas o azul que ele queria, a moça falou que era feminino, o azul bebê. E ele queria porque queria, porque já viu gente com ele. Eu falei, meu filho, mas não tem. Foi até numeração 38, ele não achava 42 e não tinha também. Aí, a gente foi no shop... No shop Dom Pedro. Ele queria o 3. Não tinha o 3. Aí, a gente foi na Centauro. Nessa loja de Centauro, ó. É uma loja que, em vez de roupa esportiva, tênis... E ele queria o 3. Não tinha o tênis. 3. E aí, a gente comprou o 4 pra ele. E é esse aqui, ó. Ele usa 42, viu? Nossa, pesão, né? Então, ele pegou esse aqui, o 4. É o 4 novo. O 3 vai achar mais algumas cores. É o laranja e um preto com laranja. Meio feio, não gostei. Aí, ele viu esse aqui, gostou. É o da Mizuno novo, tá? Original. A devia em quanto? Mil. O presente de Natal do meu marido que deu pra ele. Ele merece, meu filho merece. Porque ele... Esse aqui é pró pra corrida e caminhada, ó. Pró pra corrida e caminhada. E é o Wave Pro Pest 4. Mas agora é o Mizuno Pro 4, que fala. Não sei se vai dar pra focar. Ó. Tá? E foi mil reais o tênis, viu? Esse aqui foi o presente mais caro que a gente comprou pra ele. Tá? Ele merece. Passou de ano, não ficou de recuperação. Então, ele merece mesmo. O filhão merece. É o único que eu tenho, então ele merece. Aí, eu fui lá na loja hoje e comprei um presente pra ele. Outro, né? Porque no decorrer do ano, ele ganha várias roupas. Vários tênis. Não um tênis assim caro que nem esse, né? O único caro que ele tem é esse. Mas o meu marido nem queria comprar esse tênis. Porque ele falava assim, Ah, um tênis que ele compra de mil, ele pode comprar um de duzentos, um de cento e cinquenta, trezentos. Mas só como adolescente, né? Gostou do tênis e é coisa boa. Não vai se acabar. Mas é que nem meu marido falou. Se cair uma coisinha ali e manchar, já era. Se deixar cair algum produto de limpeza que mancha, ou alguma comida que mancha, um molho, alguma coisa. Molhou, sujou, manchou, já era. Então, tem que ter cuidado. Eu falei pra ele, tem que ter cuidado com o tênis. Ele vai passar férias na casa do avô e nem sabe se vai levar o tênis. E eu falei pra ele, cuidado, porque neguinho, né? Hoje em dia, rouba, mata o cair de tênis. Tá mais nesse valor. Ó, aí eu fui na Bross For, é roupa de mato que vende lá. E eu até falei pra ele que eu ia hoje na cidade e ele tirei comigo. Só que ele dormiu, ele como tá de férias, ele tá dormindo muito tarde ultimamente. Ele dorme seis horas da manhã, fica no celular, na televisão, celular, televisão. Eu dormo cedo, né? Porque é um normal mesmo. Mas ele fica até tarde na televisão e dorme na hora que meu marido tá levantando pra trabalhar. E aí, então, tá trocando o dia pela noite. E a noite ele fica acordado, de dia ele dorme. Só que eu já cheguei hoje, já chamei ele. Aí ele queria ir comigo, né? Aí eu falei, meu filho, não dá porque eu vou em loja e a adolescência sabe como é. Comprou as coisas, quer vir embora. Eu quero ir com você porque não sei o que. Eu digo, não vai, não vai, porque eu vou andar em loja, vou entrar em loja, vai ser demorado. Ele queria um sapatênis e uma blusa da Hollister, polo. Aí eu fui na Bross For. É uma roupa de marca que tem aqui em Campinas. E comprei a blusa que ele tanto queria. Entre outras tantas que eu já comprei, eu comprei mais uma pra ele, ó. Da Hollister, ó. Da Hollister. Eu peguei GG, porque é o mesmo tamanho da G e a G tava um pouco furada, né? Eu até falei pro pessoal, nossa, tá furada essa daqui. Eles colocaram pra trocar. É original mesmo, ó. É polo. Cinza, bonita. E essa aqui eu paguei R$140, tá? Roupa original de marca é cara mesmo, viu? Então, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Aí eu comprei essa aqui pra ele R$140. Ó, tem um desenho aqui da marca da Hollister, ó. Muito linda a roupa. As blusas, as marcas fazem umas blusas muito bonitas. É simples, mas é de marca. Só tem um símbolo da marca lá, que é Hollister e pronto. E por ser original, é esse preço, entendeu? Se você for comprar no Camelot, tem até de R$20, R$50. Mas a original é nesse preço aí. R$140, R$150, R$170. E aí vai, entendeu? Aí fui na Renner. Fui na Renner e comprei duas camisas pra ele regata. Só que ele não gostou porque é cavada. Ele quer assim, que vê, ó. Ele quer assim, fechada. Aí vou ter que voltar lá e pegar. Mas é uma gracinha, ó. Vou trocar então, ó. Duas regatas pra ele levar pra casa do avô, né? E peguei essa daqui também, mas eu vou trocar. Ele quer mais fechada, mais cobrindo aqui, né? E comprei o sapatênis pra ele, que ele queria um sapatênis. Comprei da Metropolita. Todo mundo conhece essa marca aqui. É couro mesmo. Ele queria um sapatênis vinho. É vinho vermelho, sei lá. Aí ele tirou a foto, eu fui lá e comprei. Ele gostou do tênis. E a alegria desse menino, quando ele viu a blusa e o tênis. Nossa, e ele tem 15 anos, olha só. Lindo o tênis, paguei sem conto, ó. Muito lindo. Ai, o filho merece, né? Tipo assim, eu não tive as coisas que ele tem. Porque a minha mãe, ela era assalariada. Ela funcionara pública. E ganhava um salário mínimo. Um salário mínimo hoje você não faz nada, né? Ainda bem que na época não pagava aluguel. Mas um salário mínimo você não faz nada hoje. Então, eu não tinha essas... Negócio de roupa de marca. Não tinha maquiagem, não tinha sandália, não tinha essas coisas. Minhas coisas eram tudo simplesinhas. Coisa baratinha que comprava. Não tinha essa mordomia que ele tem hoje. Então, eu faço isso pra ele porque a minha mãe não pôde fazer pra mim. Lógico que você tem que pôr os seus limites, né? Você não vai dar tudo o que o seu filho quer, a sua filha quer, né? Porque senão aí vai ficar difícil, né? Mas uma vez no ano, né? Ainda mais que ele passou de ano. Ele é um menino obediente. Eu acho que ele me perturba muito, né? Mas é adolescente assim mesmo. Mas passou de ano, obediente, educado. Até os professores na escola falam que ele é um bom aluno. Tira nota boa. Então, merece, né? Uma vez por ano, a gente faz um esforcinho, né? E compra o presente merecido pro filho, né? Aí, na Rene, ó. Eu comprei aquelas duas regatas. Ah, o sapatênis eu comprei na passarela, tá? O sapatênis eu comprei na passarela. Eu paguei R$99,00. E aí, na Rene, eu comprei essa camisa aqui pro maridão, ó. Hum, que linda, né? Ó. Lindo, eu adorei essa daqui, ó. Muito linda. É rosa. Não tem... Ah, rosa. É rosa floral. E eu paguei, ó, R$59,00. Dá pra vocês verem, né? R$59,90, tá? Da Marfino. Marfino. Da marca Marfino. Ó. Comprei pra ele. Pra ele entrar o ano de roupa nova, né? E comprei outra. Comprei uma preta, que não tinha preta. Ai, glamourosa, eu não vou abrir, não, ó. É preta normal, ó. É uma preta normal. Foi R$59,90 também, ó. R$59,90, tá? E comprei... Também na Rene. Esses dois produtos aqui, que uma vez eu comprei pra ele e gostou muito. É o... Espuma de barbeada Fioruti. Acho que é Fiorussi. Fioruti. Que fala, não sei. Fioruti. E eu paguei nesse produto R$29,90. Ó, R$29,90, tá? E ele gostou muito desse produto e eu comprei de novo. Só que tem um que ele... Eu não sei qual foi que ele já acabou. Não sei se foi a espuma que ele já usou primeiro. E o bálsamo. Acho que foi a espuma. Ele gostou muito. Só que não vende separado. Eu comprei outro conjuntinho pra ele. E na... Na passarela também, ó. Eu comprei o sapatês dele. Aí eu vi uma... Eu vi uma... Deixa eu ver o nome aqui. Eu vi uma sandália rasteirinha que a moça tava usando lá, experimentando. E eu fiquei louca. E eu vi a moça falando, ai, baixou. Tava R$100,00. E agora tá R$49,90. E aí eu pedi pra moça aí pegar uma pra mim ver, né? Falei, ai... E é da Lara. É da marca Lara. Ai, não dá pra vocês verem. É da marca Lara, ó. E aí eu falei, ai, pega uma pra mim ver, pra me experimentar. E eu peguei uma pra mim. Olha que fofo. Ele é lindo. Ele é de franjinha, assim, ó. Tão usando muito agora essas coisas de franjinha, né, ó. É uma rasteirinha. E ela tava R$99,00. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Foi na passarela. Ó. Tava R$99,00. Tava R$100,00. E abaixou hoje pra R$49,90. Falei, ai, eu vou levar. Aí peguei e trouxe ela pra mim. Ai, é uma fofo. Fica linda. Pra usar com sainha, com bermudinha. Fica uma graça. Aí na americana... Deixa eu ver se vai dar tempo, né? Aí nas... Americanas, americanas... Nas americanas eu comprei... Esse desodorante pra eles. Que é muito bom esse desodorante aqui. Old Spice. É muito cheiroso ele. Muito cheiroso mesmo. E comprei esse shortinho. Ai, eu... Eu devia ter pego mais. Tava... Era de R$24,00. De R$25,00 por R$19,99, ó. Ai, é uma gracinha esse short. Eu amei, ó. Ele tava R$24,99, ó. E baixou pra R$20,00. Eu devia ter pego dois. Eu, inclusive, até peguei dois. Eu falei, ah, não vou pegar dois não. Vou levar só um. E aí peguei só um. Mais graça, né? Na minha loja, princesa. Que não podia faltar, né, glamourosa? Não podia faltar. Eu comprei essa lixa. Da First Kiss, ó. Uma lixa normal. Na lixa eu paguei R$3,95, tá? E eu fui atrás da minha outra paleta da Vult. Não tinha. Tinha acabado. Eu falei, ah, que droga. Vai sem paleta mesmo. Ai, fui lá e peguei outras coisas. Peguei uma tesoura da Marco Boni pra cortar as unhas. A tesoura foi... Meu Deus. Cadê a tesoura aqui? Tesoura pra unhas. Ah, tá aqui. R$11,50 a tesoura. Aí comprei outro Aquiderme pra ele, ó. Pra espinha aqui. Nossa, o rosto dele tava horrível. Melhorou muito. O rosto dele melhorou bastante. Paguei no sabonete R$5,95. Muito bom. Nele tá resolvendo. Tava bem manchado mesmo o rosto dele. Resolveu bastante. E é bom. E é baratinho. Tá resolvendo pra ele. Comprei essa cera nutritiva da Granado. Que todo mundo fala bem dessa cera. Eu nunca tinha comprado nada da Granado. É carinha, viu? Eu paguei R$19,95. Deixa eu ver. R$19,20. Eu paguei R$19,20. E eu achei carinho, viu? Mas falam que é bom. Ó. Pra hidratar as cutículas. E eu não tinha comprado nada. Eu ia comprar um de cutícula lá. Mas eu falei, ah não. Deixa que é. Amolecedor de cutícula. Tá? Aí eu comprei. Hum. Acho que não vai dar, viu? Pra mostrar. Vamos ver se vai dar pra mostrar. Eu comprei dois pigmentos da Anaconda. Hum. Acho que não vai dar, hein? Dois pigmentos da Anaconda. Um é verde. Assim, ó. E o outro é ouro. Tá? Eu paguei R$12,30. E ele... Ai, acho que meu vídeo vai parar. Se parar, eu vou voltar só com um pedacinho. Ai, ele tá lacradíssimo. Não vai dar nem pra vocês verem. Ó. Ele tá lacrado. É na cor ouro. Ó. Ai, mas ele é muito fofo. Deixa eu ver se dá pra mim. Se parar o vídeo, eu vou vir com a segunda parte. Só pra dar... Passa pra terminar que tem mais coisa pra mostrar pra vocês, tá? Mas eu acho que não vai dar. Peraí. Ai, tô tentando abrir aqui, ó. O que mais? Peraí. Consegui abrir. E assim, ó. Ui! Ó. Meninas, o que é isso? Ó. É lindo, né? Ó. Muito lindo. Ele é ouro. Uma pessoa pediu pra me fazer uma maquiagem dourada e eu vou usar esse glitter aqui, ó. E é lindo, 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 ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. É lindo. É da Anaconda. É tipo o toque de natureza. Da Anaconda. Maxi brilho. Esse aqui é o ouro. Agora eu vou mostrar o verde pra vocês, ó. Esse aqui é o ouro. O verde é lindo. Eu achei super lindo. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu ver se...